Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos à segunda parte do detonado de plateia de Resident Evil Village. Então, eu comecei ali lendo um dos arquivos, tá? Eu li no outro capítulo também. A gente tá aqui, vai ter uma cena, tá? Vai ter bastante história e uma enrolação ainda aqui, tá? Mas a gente já progrediu bastante nesse capítulo. Eu coloquei aqui, é... fácil, né? Na verdade o nome da dificuldade é casual, mas eu pus fácil no primeiro. Vai ser fácil agora então, tá bom gente? Só um detalhe, né? Então vamos deixar vocês curtirem a história aí. Sobraram só vocês, do vilarejo todo? Só a gente? Só a gente? Não sobrou ninguém! Um incapaz, imprestável, uma... Vaca! Vaca! Chorosa! E você? Traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada! E acha que vai ficar tudo bem? Não tá nada bem! Os infelizes lá fora foram destroçados! E amanhã... E amanhã... Amanhã a gente vai morrer... É uma pessoa que não sobrou nada... E amanhã a gente vai morrer... E amanhã a gente vai morrer... E então vieram mais e mais, cadê o seu marido, eles, não, não, ele está por aí, em algum lugar, ele foi buscar ajuda, é, 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 é isso, ele foi buscar ajuda, vamos rezar, por ele e por nós, boa ideia, vamos, vamos, e aguardamos aos, na vida e na morte, provamos sua glória, Mãe Miranda, agora, o chá já deve estar pronto, me ajude, Helena, por favor, na reza, já ouvi antes, tinha uma senhora perto do cemitério, tá falando da velha, aquela piranha tem a cabeça fodida, mas tem sabedoria em sua devoção, e espero que sirva pra protegê-la, como vai nos proteger. O que você está fazendo? O que foi, Leonardo? Você está bem? É galera, o bicho tá pegando É o velho, ficou louco Virou lobisomem Aqui gente, não precisa gastar munição nele não, tá? Ó, só esperar Lembrando aí que esse guia vai dar certinho Tudo que a gente precisa pra platina Todos os colecionáveis, tudo que der pra fazer Vamos fazer, tá? Vou guiar vocês aí até o final A gente vai pegar essa platina juntos Deixa seu like já Se inscreve no canal se não é inscrito ainda Dá aquela força pra gente Ele não era mais o seu pai Você agiu bem Helena, Helena, não Não tem mais jeito Papai Tá tudo desmoronando Bom, beleza Agora a gente tá aqui nessa área Que tem essa caminhonete Já já vai liberar pra gente se mexer E fazer alguma coisa Ok Então vamos dar uma vasculhada Procurar itens Ele tá mandando a gente fugir da casa Na verdade a gente tem que achar A chave da picape, tá? Vamos dar uma vasculhadinha Por todos os cantos Você pode interagir Mas não faz nada aqui Aqui a gente não consegue entrar Então vem aqui nessa cozinha A gente vai encontrar a chave Como é que tem um itemzinho aqui? O que que é isso? Dinheiro Lembrando gente Nós vamos guardar Ó, ler isso aqui Na verdade não Isso aqui não é um arquivo Mas você lê E você vê que O aviso diz Pra você pegar uma chave de fenda Tá? Então A gente precisa dessa chave de fenda Daqui a pouquinho Beleza Agora é só ir lá na picape Que vai rolar uma cena A gente vai andar de carro Igual lá no Resident Evil 7 No comecinho Mas aqui não tem que fazer muita coisa não É só acelerar pra frente Que a gente vai quebrar Tudo isso aqui Na primeira vez Não rolou Aí já tá automático Não precisa fazer mais nada E a casa caiu Esse item É atrapalhado Ethan Ethan, tá bem? Tô bem Me deixa dar ré O fogo Não dá tempo Segura Rápido Vamos Tá super bem A família dele Aqui, talvez as conheça Vem Vai dar certo Ali Essa é a nossa saída Graças a Deus Mas e aí O vilarejo ainda tá cheio de monstros Não dá pra lutar contra eles Tão muitos Ei Aí, não fala assim A gente acha um lugar seguro pra você Até eu achar minha filha Aquele castelo Deve ser seguro Não Naquele lugar Só tem sangue E morte E eu não quero ficar só Enquanto você Vai Helena, não Não é mais ele Não mais Ele disse meu nome Pai E a boba vai atrás dele, né? Fica aqui E já era Helena, galera Então agora é só item Boa dublagem Gostei Vou esperar aqui liberar pra gente andar de novo Beleza Vambora então Aí a gente sai daqui Como se nada tivesse acontecido Mas o item Ele vai ver Vai rolar um Quer ver? Ele tá putão, né? Esse lugar ficou maluco Por que tá acontecendo essa merda de novo? Caralho Ó, o bicho ficou bravo, hein? Beleza, galera Ah, o jogo Basicamente começou agora, hein? Aqui obviamente Você não vai conseguir entrar Porque tá pegando fogo, né? Então a gente vem aqui, ó Tem esse lugarzinho pra cair Beleza Voltamos ao jogo E vamos embora Aí aquela chave de fenda A gente vai usar pra abrir essa portinha aqui E pegar um item Que a gente vai usar Pra abrir a próxima porta Beleza E aí você abre aqui E a gente vai descer lá No comecinho Ó, tem uma cena interessante aqui E aí a mãe Miranda Gente Essa mãe Miranda Eu tô falando que eu não sei, tá? Eu não joguei ainda a parte Mas Eu tenho uma impressão De que essa mãe Miranda é a Mia Porque ela tava escondendo Alguma coisa da gente Antes dela morrer Sei lá Eu acho que a Mia não morre Porque ela tá infectada Com o negócio da Eveline, né? Você jogou Resident Evil 7 Você sabe disso Então Sei lá O porte E o jeito Dá a impressão De que essa mãe Miranda É a Mia Vamos ver Posso estar muito enganado Espero Sei lá Mas eu acho que a Mia Tem mais coisa Sobre a Mia ainda Beleza Então aqui, gente Nós vamos colocar Os itens que a gente pegou O da Donzela aqui E nossa Eu sofri tanto Pra conseguir colocar esse negócio Do jeito certo Que eu simplesmente Não via Que isso tava encaixando Agora vendo Eu vejo que tipo É tão óbvio É bem óbvio Depois que você encaixa Você vê Mas na hora Eu tava jogando Tava batendo a claridade Eu não tava conseguindo ver direito Eu tenho que girar mais um pouquinho Aí ó Aí encaixou Agora vamos colocar Morte Bem legal o jogo Tô gostando muito Não me arrependo De ter comprado Muito bom E aí gente Vocês vão ver Que eu tenho acesso A umas coisas um pouquinho Diferentes Porque eu tenho A versão premium Do jogo Tá De vocês Talvez não tenha Mas eu não vou ficar usando Muitas coisas não Aí esse daí É o Heisenberg Era um estilo Van Helsing né Sei lá O cara Parece ser Fortão Eu não lutei com ele ainda Acho que vai ter que lutar E aí fomos pegos Novamente E esse Ethan Só se ferra Cara Capturado Pelo Heisenberg Para de choro Estamos quase lá Esse homem não presta Pra nada E as minhas filhas Por acaso Adoram Entreter Forasteiros Além disso Eu garanto Que se concede Esse homem Imortal A paz Minhas filhas Olha Que coisa bizarra Que a gente tem aqui né A mãe Miranda Ao fundo né A grandona ali A Lady Dimitrescu 2 metros e 90 de altura O Heisenberg Aí tem aquela bonequinha Também A personagem né É importante E tem aquele monstro O sofrimento desse bicho Homem é certo Blá blá E se o pau de um cara For cortado no castelo Mimim Ouvir todos os argumentos Alguns foram menos persuasivos Que outros mais Eu tomei uma decisão Heisenberg O destino do homem Está nas suas mãos Mãe Miranda Eu protesto Olha lá Ela não parece ter o porte físico E a cor da Mia Eu posso estar muito enganado Olha o tamanho dela Cara Os adultos estão conversando E eu sou criança É você quem está questionando A decisão da Miranda Você não saberia O que é ter responsabilidade Mas na verdade O que é que eu não vou Não sei quem é a maior Você é o seu ego Não sei quem é a maior Eu não tenho direito É uma opinião Eu tomei minha decisão Não acerto questionamentos Lembre-se De onde vier Obrigado Licanos E lá Vamos nós Novamente Vamos fazer uma caçada humana Com a gente agora Mas é de boa isso aqui Não precisa se preocupar Pelo menos não faz Isso é tranquilo A gente vai descer aqui Ainda não dá para controlar Mas eu fiquei apertando Para cima aqui Para descer Porque eu estava com medo De o bicho me pegar Agora gente Não para para olhar para trás Não tem nada Para pegar aqui Não tem item Não tem colecionável Só sai correndo Porque eu não sei O que acontece Se você não conseguir Sai correndo Provavelmente você vai morrer Então é isso aí Sai correndo Cuidado Ele tem que virar Aperta aqui Chegou o monstrão Impressão minha Ou ele deu um rugido De leão Ah de novo Que lugar doido Que lugar doido Que a gente está Beleza Não acabou ainda não Tem mais coisa Toma cuidado aqui Tem armadilha O chão está descendo Então não dá tempo De ficar olhando ao redor Mas a gente tem aqui Uma entradinha Quebra aqui E vamos passar Agachado Tranquilo Bom galera Cuidado com essa sala aqui Tem essa coisa E você vem bem nesse cantinho Aqui é seguro Está vendo que a parede é maior Então é cuidado Só para não ficar para trás Então eu fiquei de lado aqui É só ficar de lado Que a hora que a serra chegar No lugar certo Ele vai fazer isso daí Vai sair sozinho Eles acham que mataram a gente Mas o Ethan é tipo Um super homem né Olha lá Então Um troféuzinho Quatro lords Escape da mina Quatro lords São os quatro ali É o Heisenberg A Lady Dimitrescu O cara O monstro Esquisito E a bonequinha São os quatro lords Eles são os Tipo os braços direitos Aí da Da mãe Miranda Beleza Não tem nada para fazer aqui Vamos de boa Até porque a gente Não tem nenhuma arma né Não tem porque o jogo Nos dá É Uns desafios Estava procurando um item Aqui não tem nada não Aí quando você diz Trunk Aqui você volta Para onde foi capturado Tá Então vamos continuar o jogo Vamos esperar descer E vamos entrar Gente ó Chegando aqui Tá A gente vai Pegar Um item Aqui ó Entra aqui Nesse cantinho Tem um bode Aqui Mais um bode Para a nossa coleção São quatro Se não me engano Eu perdi a conta Gente Que eu Estou pegando aí E aí eu não lembro No vídeo Que número que é Mas está aí O bode E a gente vai encontrar O nosso amiguinho Aqui Na frente O lord Lojinha Muito cuidado com a loja Hein gente Não pode gastar Tá bom Vai ficar mais difícil O jogo Mas está no fácil Não gasta Senão você vai ter que jogar Mais uma vez Tá Se quiser Gastar Se achar que está difícil Mas saiba Que se você gastar Seu dinheiro Você vai ter que jogar Pelo menos Mais uma vez Tá Mas é verdade Que o castelo Levanta suspeitas É E você também Sou só um humilde Comerciante Aqui Perdoe meus modos Pode me chamar De duque Vamos aos negócios Armas Munição Unguentos Tudo o que precisar Eu arranjo Beleza gente Eu vou mostrar Para vocês Como é que funciona A loja Então Aqui na carteira É para vender Tem vários tesouros Que você vende Mas Coisas assim Que você usa Não vende não Não tem necessidade Aqui nos suprimentos São coisas Nós vamos comprar Apenas maleta Para aumentar Os nossos itens E algumas coisas específicas Quando eu falar Isso aqui Eu vou pegar Ele é De eu ter comprado A edição de luxo Tá É É só um Não é nada O que é isso daí É É um adorno Tá Não compra essas pecinhas Gente Vai faltar dinheiro Não dá upgrade Em arma nenhuma Tá bom E como Eu não tenho dinheiro Agora Eu não vou comprar nada Só mostrei ali Para vocês Tá Depois eu acabei Pegando Um save diferente E eu ainda Equipo esse negocinho De novo lá na frente Mas eu deixei mostrando Nesse vídeo Porque Deu troféu Tá Mas vocês vão ver Que eu vou equipar ele Depois Ué Como assim Então vamos lá Chegamos aqui No castelo Da Lady Dimitrescu Muito legal Essa parte Viu Essa é aquela parte Bonita Que todo mundo Já viu Então Hora que eu tiver Isso aqui Vem aqui Tem um arquivo Para a gente ler Beleza Leu aqui Vambora Ali do lado Tem um corredor Para entrar Mas tem uma porta Trancada Eu gosto Eu gosto De fuçar Então eu fui abrindo Tudo que tem por aqui Gente Quebrando tudo Verificando Tudo 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 Do ladinho aqui Tem uma porta Na verdade Eu não estava Vendo a porta direito Porque estava muito escuro O cenário E estava batendo sol Quando eu fiz o jogo Aqui Mas enfim Estamos aqui Leia isso aqui Importante Esse labirinto Aqui A gente ainda vai fazer ele Tem uma máquina aqui Vamos salvar Recomendo que você Guarde Vários saves Se você quiser Zelar muito Em cada máquina Você faz um save Específico Porque você vai Precisar voltar De repente Para pegar algum troféu Algum colecionável Que você deixou Para trás Então não é muito interessante Você ficar abandonando Os saves Aí você interage Aqui Só para Acontecer Uma cena Foi automático Agora Virou sozinho E essas aí São as três filhas Entre aspas Que estavam na pintura Lá da Lady Dimitrescu Se você ler os arquivos Você vai ver a história Delas Que era um experimento Na verdade Elas são insetos Que eles Tormam a forma De mulher Mas essas mulheres Eram assim Antes delas morrerem E virarem insetos Por isso que Elas tem Parece que elas tem Poderes Mas não Na verdade É um monte De inseto Dura que carrega A gente Num lugar Que a gente Acabou de chegar E aí Você não sabe Você fica Totalmente perdido Vai rolar uma cena Muito louca Muito louca Aí galera Mulher loucona Cara Isso deve ter doído Demais Demais Mas o pior Ainda O pior ainda Dá pra ver Gente Aguardem Eu fiquei um pouco Decepcionado Com a Lady Dimitrescu Quando chegar a hora Eu vou dizer Por que Beleza Beleza galera A gente está pendurado Agora aqui Voando E meu Aqui que você vê Que o Ethan É o super homem Ele tem alguma coisa Do mofo Do jogo anterior Não é possível Gente Olha isso Cara Isso aí Eu acho que É meio impossível Fazer Isso aqui É pior ainda Porque É fisicamente Improvável Eu dou aula de física Não dá Fazer isso Gente Muito doido Beleza Mas olha O que o Ethan Vai fazer E se você Teria coragem De fazer isso Ele achou Um frasco De primeiros socorros Gente E aí ele Taca E tipo O buraco Que ele abriu Na mão Simplesmente Se curou Então Ele tem alguma coisa Aí Não é possível Beleza Então tá Estamos aqui Numa área nova Totalmente nova Isso aqui é um tesouro Que vale bastante Pega isso daqui Que vai ser legal Não tem mais nada Aqui não Então vamos sair Beleza Gosto de explorar Fico olhando Cada cantinho Aqui precisa de uma Gazua Não vai dar pra mexer Aqui A gente vai ainda Tá A gente vai sair Por aqui Daria pra ir só Mas olha Se você vir aqui Tá trancado Você não vai conseguir Fazer nada Você pode ler aqui Donzelas da colheita E tal Não tem o que fazer Então tem que entrar aqui É o único caminho Ô ratinho Beleza A gente examina aqui Que a gente vai ganhar Um itemzinho Beleza Voltamos Eu gosto de quebrar tudo Ó Tem um item aqui Fluido químico Interessante Aqui tem um item também Aqui é tesouro Abrimos aqui Tá Voltamos lá Pra onde pegou Aí gente Pode ver que levantou Esses quatro altares Levantaram aqui E são quatro máscaras Que a gente tem que colocar ali Daí a gente só vai conseguir Sair daqui Depois de conseguir As quatro máscaras Então ó Subindo aqui Você entra aqui Nessa adega Tem um fluido químico Tem um documento Aqui pra ler Tá Leia aí Beleza E aí depois A gente vai ter que Achar ainda É um vinho especial Tá Mas é É bem fácil achar ele Vai tá bem No nosso caminho Tá Beleza Aí você vai Seguindo por aqui Quebra esse negócio aqui Estilo Resident Evil 4 E aí coloca o olho Aqui e vai abrir Essa porta Vamos progredir aqui Engraçado que tem Sangue ali né Aí veio a Uma das filhas Da Da Lady Dimitrescu E aí eu fiquei Meio apavorado Quando ela apareceu Porque a gente tem Que ir pra lá Tá Onde a gente abriu a porta Só que aí Eu tentando fugir dela Eu resolvi dar um rolê Tá Então eu vou dar um rolezinho aqui Então gente Tô só dando a volta De repente você quiser explorar Procurar algum item Mas não é Não é a melhor hora Pra fazer isso né Por acaso ainda tinha Alguma coisa pra pegar E aí eu resolvi Descer escada Eu fiquei viajando aqui Mas não Não tem necessidade Tá É só entrar naquela sala lá Olha Eu comecei a dar um rolê Por aqui Não tem problema não Vamos dar um rolê junto aqui Você vai ficar lindo Pelo menos eu tava achando coisas Essas paredes confundem né Dá a impressão que Que é porta Ó Mas não dá Ó Bom Até destranquei a porta É legal que a gente cortou um caminho Né Liberamos um caminho novo Pelo menos Beleza Vão subir então Voltar lá pra aquela área Acho que dificilmente Você vai morrer aqui Viu Vão subindo Eu ainda fico perdido Aqui nessas áreas Beleza Nessa área bonitona aqui E aqui A gente vai precisar de uma chave A chave da Dimitrescu Não temos ainda Então entra aqui Beleza Vem aqui Ah tá Beleza A gente vai Liberar esse espaço aqui Porque a gente tem que fugir da mulherzinha Tá seguro A musiquinha foi embora Tem um documento aqui Leia esse aqui É só abrir Não precisa ler tudo não Só tem esse caminho Gente Aqui é tranquilo então Né Olha a Lady Dimitrescu Ali Por sorte Ela vai embora Antes que a gente consiga Entrar aqui Essa porta aí Tá trancada Não vai dar pra ir Mas a gente vai encontrar Um caminho alternativo Tem um itemzinho aqui Se você tentar abrir Não vai dar pra abrir Então Só tem Esse caminho agora Vambora E aí nós temos um puzzle Bem simples Você pode dar tiro Se você atirar vai mais longe Só que Eu tô com falta de munição De vez em quando eu tenho bastante Mas gasta muito rápido Tá Então Recomendo você usar a faca Por mais que demore um pouco Beleza gente Chegando aqui Tem dois arquivos Pra pegar Tá Só que Eu tô meio perdido ainda E tô vendo se eu acho Algum item E é muito escuro Meio complicado De enxergar Mas tem Tem dois lugares Que tem um Um Documento pra ler Eu falo arquivo Porque em inglês São archives Né Mas são documentos Na verdade Aqui o primeiro Ó Tá vermelha A sala Então Eu tava vendo Se eu achava Algum item Mas eu não Tava achando não Cuidado que tem Monstro aqui Viu Podia ser uns Frasquinhos de Primeiros Socorros Né Aqui tem O segundo arquivo Pronto Aqui é isso Eu jurava Que eu tinha visto Um item brilhando Ali Mas era Reflexo da luz Aí caiu De boa Caiu Um item Não era Era cenário Não era monstro Logo logo Vai ter bicho Aqui Tá ouvindo Né Aí não tem segredo Aqui gente É só ir Andando E matando Os bichos Indo pelos caminhos Que você não foi Ainda Eu me ferrei Bastante Aqui Essas bombas São interessantes De usar Eu tô esquecendo De usar Bomba Viu Os bichos Juntaram em mim Nessa parte Ó O jogo até dá Bomba pra gente É uma dica aí Pra usar Mas eu não usei Se você jogasse Uma bomba aqui Seria ótimo Eu gastei muita munição Por causa disso E vem bicho Atrás também Tem que tomar Cuidado Mesmo no fácil Né Olha Com essa Essa arma Demora bastante Pra matar Os bichos Ainda mais porque Eu não acerto Muito na cabeça Então eu prefiro Acertar em alguma Parte do corpo E garantir Do que Acertar na cabeça Tentar acertar na cabeça E ficar Errando Vários tiros Beleza Ó Tá acabando a munição E tem mais monstro Aí você fica tenso Né Sem munição Procurando os monstros Mas não era aqui não Era só lá na frente A saída Tá logo ali Ó Olha Surgiu um outro Do nada Aqui Aí ó Um deles Dropou um tal De colar Da Ingrid Não sei se Era Ingrid Que a gente matou Ou se ele simplesmente Tava com colar Mas Eu não vendi ele Por um tempo Porque Não sei Eu acho que dá pra combinar Isso com outro tesouro Pra vender mais caro Tá Eu vou Vou dar uma pesquisada Daí no próximo vídeo Eu vejo Os caras além de tudo Tem Espadas Cara Beleza A gente pode prosseguir Aqui então Não tem mais nada Eram só aqueles dois Arquivos ali Pra ler Aí aquela portinha Não dá Ó Isso aqui Precisa de uma chave Tá Ainda não dá Essa chave Parece o Darth Vader Ali Beleza Mais um Um esqueminha Aqui com Com celas E olha A mulher das moscas Aí de novo Uma delas Aí você vai tentando Ir em algum caminho Algum caminho Você vai encontrar Nessa escuridão É isso que Eu tô fazendo Sai correndo dela Porque não é aqui Que a gente consegue Matar ela Tá Pra matar essas mulheres A gente precisa De frio Se você ler Os documentos Tá falando que As moscas Elas São fracas No frio Aí ó Não machuca Tá Por causa do Que não tá frio Mas aí quebrou A janela Tá entrando Agora frio Tá E aí é a hora De você matar ela Ela tem que ter O ventinho Eu não sei se Quando ela não tá No vento Se Se dá pra Pra acertar E tal Mas ela Me fatiou Bem aqui Mas ela Ela é meio De boa É um mini Chefe Dá pra chegar Bem perto Aí pro tiro Valer a pena Morreu E é só isso Então tá bom Matamos aí A primeira Das três filhas Da Lady Dimitrescu E aí sempre Dropa um item Eu tô dando facada Ali porque tem um Troféu de quebrar Todas as janelas Do Do castelo Tá Então pode ser Que eu tenha que voltar Depois Provavelmente eu vou ter que voltar Antes de sair do castelo Pra pegar Quebrar todas as janelas E aí Aqui está o vinho Que a gente procurava Pra colocar no lugar Que eu falei Anteriormente Sangue de virgem É o vinho E aí Leio isso aqui Também Essas janelas Já estão quebradas Eu tenho a impressão De que tem uma janela Ali na outra sala Que tava Sem quebrar Dá uma olhada Depois Qualquer coisa Se você não conseguir Com a faca Tem que atirar E aqui a gente pega Um item Uma parte Então equipa Diminui o recuo E dá um troféu Já foi 14% Beleza Pega a gazua Aqui E aí Aqui tem Um item Que eu tentei abrir E aí você usa a gazua Essa é a primeira oportunidade Que você tem Então Já demos aí Mais um troféu Vale um like Esses troféus Beleza Chegamos aqui Nessa salinha Ok Então galera É o seguinte Aqui a gente Não consegue entrar Porque precisa De uma chave Então A gente vai ter Que procurar Outro caminho Aqui ó Aqui a gente Destrancou Beleza Saímos aqui Agora É só ir lá Naquela sala E colocar O cálice de vinho Cálice não né Aqui ó A adega aqui Coloca o vinho aqui Vamos ver O que que tem Nessa salinha Então Porva Muito importante Que eu tava sem Póvora Beleza E aqui tem um tesouro Uma chave Chave do pátio A gente vai conseguir Sair para o pátio Vou mostrar pra vocês Onde é que é o pátio É Eu tô meio perdido Ainda Eu queria descer Na verdade Eu esqueci Que era logo ali Na frente da sala Que a gente tava Tá Era pra descer a escada É bem aqui É E agora a mulher Apareceu Outra Já Tá de sacanagem Tava querendo Entrar ali Ela não deixou E me pegou Pia da mãe Beleza Ó a janela Quebrou Tem mais janela Aqui Quebra Cada sala que você entrar Dá uma olhada Ver se tem janela Tá Então aqui é o pátio Eu tentei abrir Agora de pouco Beleza galera Aqui no pátio Não vai ter muita coisa Pra fazer ainda Eu dei uma viajadinha Aqui também Tem um lugar só Que a gente consegue Entrar Eu tava explorando Tentando ver se Eu achava algum É Itenzinho Aqui Porque eu tava com pouca munição Tá Não dá pra entrar ali ainda Tá precisando da chave Da Dimitrescu E na verdade É no sul Que você tem que ir E aí Eu sou péssimo Pra ler mapa E eu tava indo Pro caminho Totalmente contrário Acontece que não dá Pra subir aqui Então a gente tem que Dar a volta Dá uma voltinha E vem pra cá É o único lugar Que a gente consegue ir No momento A gente já tá quase Encerrando esse vídeo Se não vai ficar muito grande Sempre procura um lugar Pra salvar Bom gente Aqui é o seguinte Temos janelas Pra quebrar Só que essa primeira janela Você vai ter que atirar Porque olha só Não alcança Tá Então Dá um tirinho Só um tiro básico Já destrói Aqui com a faca Foi Beleza Mais duas janelas Aí pra nossa conta Totalmente vândalo Né Muniçãozinha Beleza Bom Chegamos nessa salinha Aqui Tem uma janela O vândalo Quebra tudo Ih Matei Sua filha A porta Não dá pra ir ainda Ali também não Tem um mapa Que pega o mapa Janela Uma janela Tem Ali ó Tem uma outra janela Só que tem a cortina Na frente Então a gente tem que quebrar Pelo lado de trás Lá de fora A gente vai ter que entrar aqui Tá Só que antes eu vou Ver se eu acho Algum item aqui Pólvora Muito importante A pólvora Tem mais item Porque a sala Tá vermelha Na verdade tem uma escrivaninha Aqui não tem nada Tem uma escrivaninha Na volta Quer ver Aqui ó Só que você tem que Quebrar Não é aqui né Aqui Beleza Munição Pronto Ficou azul Vambora Agora descer aqui Gente eu não sei se em algum lugar Tá escrito O que tem que fazer Mas eu fui meio na sorte Ó Você tem que É um puzzle né Então você Vira essa estátua aqui De frente Aí essa estátua aqui Você vira também A do cavalo Não precisa Tá Eu virei ela Mas depois eu acabei Desvirando e tal Essa aqui Você também gira Ela aqui E pronto Não sei Qual é que é O A temática Aqui Que faz isso daqui É mas É assim que faz Então Você deixa o cavalo Em paz E vira o resto E vai ficando cada vez maior O castelo Aqui gente Eu estou procurando um item Tá Isso que eu fui olhando pra baixo Ali Vai ter um bode Daqui a pouquinho Descendo a escada Cadê o bode Aqui ó Um bodezinho Se você perder ele Vai ficar meio complicado Pra voltar depois Aí essa área Gente Vai ter bastante bicho Tá Toma cuidado aí Eu fiquei esperando Um bicho aparecer Mas aparentemente Tava ali só pra assustar Então Essa parte É de boa Você só vai andando Aí pelos caminhos Vai matando os bichos Mata Mata todos Tá Porque a gente Precisa do dinheiro Dos bichos Então eu não recomendo A gente passar Correndo não Tá É importante pegar Esse dinheiro É pouquinho Mas Ajuda A gente vai precisar Você fica assustado Não sabe onde o bicho Tá Olha isso Olha isso Eu acertei bem Os tiros Ainda assim Demorou pra matar Dando aquela Vasculhada Tem um bicho aqui E tem munição Eu não sei porquê Mas tem um negócio De fazer Barricada Aqui Se você quiser puxar Mas eu não vi Motivo pra isso Podia ter uns Barris explosivos Aqui Infelizmente Não tem Olha Quase morri Quase morri Qualquer coisa Você entra no inventário Pelo menos Nesse jogo O jogo pausa Quando você tá no inventário Então é mais de boa Eu não tava enxergando Quase nada aqui Então é bem difícil Enxergar o monstro Esse bicho é perigoso Traz sueiro pra caramba Aí aqui Tem uma pólvora Escondida Cuidado que tem mais Bicho Olha Olha Na cara Cara Assusto Que a gente leva Você vê que Eu erro bastante Os tiros É Normal Eu não consigo mirar direito Porque eu sou canhoto E aí Eu tenho que mirar Com a mão direita Não consigo Beleza Essa parte aqui Acabou É O último bicho Aqui Aqui pelo menos A gente sabe Quando o bicho Morre né Porque É Aparece o item Aí vamos puxar aqui Daqui a pouquinho Já eu vou salvar E encerrar esse vídeo Falta só mais Alguns segundos Galera Então é isso aí Muito obrigado Essa janela Que aparentemente Já tá quebrada Deixe seu like aí Galera E vamos lá No próximo vídeo A gente vai continuar Aqui no castelo Tem bastante coisa Pra fazer ainda É isso aí gente Até a próxima Valeu O